fala galera beleza quanto ganha tudo na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje a gente vai tá falando aí quanto é que ganha o casal de favela canal casal de favela vídeos todos os dias bom eles gravam a rotina deles eles também são vendedor eles vêm de salgado trabalho com salgado abrir uma loja de salgado não tem muito tempo é o último vídeo dele foi postado a 18 horas contando com 2800 visualizações intitulado como o cliente grosseiro está mudado bom eles fazem vídeo também do dia a dia deles dele vlog gravam um pouco da rotina o primeiro o último vídeo do canal foi esse que eu li pra vocês agora o cliente que você está mudado a 18 horas e o vídeo mais antigo o primeiro vídeo do canal foi há quatro anos surpresa de surpresa de um ano 30 do 5 de 2017 contando com 2 mil visualizações é isso aí vamos lá ver que sobre um pouco mais sobre o canal deles nós se inscreveu dia 14 de fevereiro de 2018 conta com mais 5 milhões 521 mil 791 visualizações descrição nesse canal você encontrará vários tipos de vídeo que aqui você vai ver vídeos de trollagem dia a dia brincadeira surpresas rolê viagens vlogs e muitos outros se você gosta desse tipo de vídeo se inscreva para não perder nenhum vídeo bom galera é isso vamos ao que interessa e vamos saber que quanto é que o casal de favela ganha mensalmente ganha o mínimo e ganho máximo ok vamos lá ganha o mínimo 60 dólar vamos converter aqui na 317 reais o ganho mínimo e mensal ganha o máximo 955 dólares o que equivale a 5 mil e 54 reais e 49 centavos mensais agora vamos ver aqui o ganho máximo e o ganho mínimo anual o ganho mínimo 717 dólar o que equivale a 3 mil 794 reais e 84 centavos o ganho mínimo e mensal o ganho máximo 11 mil e quinhentos dólar 11 mil e quinhentos dólar que é igual a 60 mil 865 reais e 56 centavos o ganho máximo anual contando aí com 238 mil 848 visualizações aí mensais ganho de 2 a 33 dólar por vídeo e é isso aí velho espero que vocês tenham gostado peço para que você se você não foi inscrito aqui no canal quanto ganha tudo é que você passa aqui se inscreva deixa seu like aqui e compartilhe os vídeos aqui do canal para estar ajudando no engajamento e deixa nos comentários quanto é que você quer saber que o seu youtube favorito quanto é que seu youtube favorito ganha tamo junto até o próximo vídeo e valeu